Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o Dr. Rafael Jorge Ruhmann, diretor aqui da Clínica Ruhmann. Bom, eu queria estar conversando com vocês hoje a respeito de uma técnica que pode ser indicada para alguns tipos de pacientes, que é a carga imediata, que é uma coisa que os pacientes vivem me perguntando aqui na clínica para mim e para os meus assistentes. O que são esse grupo de implantes? Eu vou fazer esse vídeo para tentar explicar de maneira simples e didática para a população em geral sobre o que é a carga imediata. Bom, carga imediata é um tipo de técnica que é utilizado, que você faz um implante hoje, no máximo amanhã ou depois, a pessoa já está com uma prótese provisória, já está com um dente provisório sobre esse implante, antes mesmo do corpo grudar esse parafuso que foi instalado na fase da cirurgia. Só que esse é um tipo de técnica que não é indicado para todos os pacientes, para todos os casos. Você tem que ter uma série de fatores para poder ser beneficiado com essa técnica. Primeiro, a qualidade do osso. O osso tem que ser um osso mais rígido e mais espesso. Você tem que ter uma altura de osso e uma espessura de osso maior do que o normal, para você estar realizando um implante mais grosso e maior, para dar uma maior estabilidade primária nesse implante. Esse processo não é uma coisa que a gente consegue avaliar simplesmente olhando para você. A gente tem que pedir alguns exames de sangue, pedir uma tomografia específica e através da somatória, da análise clínica, do que a gente está vendo, do que a gente está conversando com você durante a consulta e mais os exames laboratoriais, que são os exames de sangue, e mais os exames de imagem, que são a tomografia. Além, assim, de você não pode fumar, tem que ter uma ingestão bastante moderada de bebida alcoólica, você não pode ter o hábito de apertar os dentes, tanto durante a noite quanto durante o dia, que esses são fatores que vão contraindicar um procedimento de carga imediata. Mas é uma técnica que pode ser utilizada, tem um índice de sucesso bastante significativo, é um pouco menor do que o índice de sucesso de quando você aguarda o período de 21 dias a 6 meses para o corpo colar esse dente, colar esse implante, mas pode ser utilizado. Não é uma coisa que é uma coisa impossível. Bom, espero ter ajudado vocês em mais essa informação sobre o que é um implante de carga imediata e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.